Música Boa noite amigos da TV Cidade, dando seguimento na nossa programação ao vivo. Hoje teríamos nossos estúdios Glória Menegoto, que no dia 9 de dezembro confirmou sua presença hoje no dia 11. Infelizmente a Glória não compareceu, não justificou a sua vinda, deve ser por problemas profissionais, né? Nesse turbilhão que está acontecendo ultimamente na nossa Prefeitura Municipal. E a gente queria ter nessa cadeira Glória Menegoto para a gente poder esclarecer muitos assuntos relacionados com saúde, hoje, Câmara de Vereadores, substituição de cinco vereadores que foram eleitos e foram para as secretarias. No seu lugar vieram então os suplentes, acho que era um bom assunto, né? A gente queria falar bastante sobre saúde, porque ela passou nesses últimos anos tratando sobre o assunto. Queríamos falar sobre a inauguração do prédio da UPA, que foi inaugurado apenas as paredes, né? Sem equipamentos. Queríamos falar da inauguração da OCEI Neonatal, também só a sala e sem equipamentos. Saber da Glória, que ao longo de toda a sua história sempre foi oposição, e nesses últimos quatro anos participou desse governo. E antes a Glória também participava de greves, como no hospital, e na semana passada ela não compareceu, dando apoio aos grevistas ou conversando com eles, né? Enfim, a gente queria saber que a Glória sempre foi uma polêmica, vereador sempre comprou todas as posições que demandavam bastante assuntos, né? E o que se viu ultimamente parece uma mudança de posição, que antes ela era oposição, tinha um trato. Agora, como situação, a gente queria saber dela se ela reconhece que manteve a sua coerência. Infelizmente, ela não estando aqui, a gente vai tentar agendar uma outra data, para ver se a Glória realmente é a Glória de sempre e vai botar as cartas na mesa. Caso ela aceite, o convite fica pré-feito novamente, né? E hoje, infelizmente, foi desmarcado, teríamos a presença da Glória e ela não veio. Fica o convite, tenho certeza que a Glória gosta do debate e não vai fugir ao Cartas na Mesa. Queremos botar todas as cartas na mesa, todas as polêmicas que ela participou, dessas inaugurações de prédios aí, desse sucateamento do hospital. Ela, como secretária da Saúde, não é responsável, mas tinha, sim, grande responsabilidade. Porque, inaugurar UPAs, enquanto que no Brasil inteiro os prefeitos fecham UPAs, aqui achavam que a solução era UPAs e 100% SUS, na contramão da história brasileira, nos últimos tempos. Hoje nós queríamos reforçar também o assunto que foi debatido no programa de ontem do Cidade Aberta. Esse programa, Cartas na Mesa, quer levar ao debate da população os principais assuntos. Ou seja, hoje o que é? É saúde, é segurança, é emprego, principalmente o bem-estar do cidadão. E o bem-estar do cidadão passa pela saúde, passa pela segurança e passa pelo emprego. Esse hoje a gente considera que é os três principais assuntos. O quarto já seria a educação, que nós não estamos mal, nós temos escolas com muito bons índices, mas também tudo aquilo que foi prometido na campanha anterior de quadras com amortecimento, salas climatizadas, enfim, escolas de primeiro mundo até agora não se viu. Temos relatos de algumas professoras que falta material, até papel higiênico nas escolas. Então, esse programa quer ser a voz do cidadão, quer levar ao cidadão, em geral, aqueles assuntos que são nos passados. Por exemplo, as câmeras de segurança, nós temos imagens que vamos rodar aí, do centro da cidade. Foram instaladas 22 câmeras, 8 estão fora de funcionamento e 3, então nós temos aí, câmeras de monitoramento no centro da cidade. Nós temos áudio do Cidade Aberta de ontem, vamos reproduzir essas imagens aí. A história das câmeras de monitoramento tem o seu início em Farroupilha, no ano de 2005, quando é implantada a primeira câmera de monitoramento. Ela fica localizada na esquina da rua Pinheiro Machado, com a rua Coronel Pena de Moraes, ou seja, a conhecida esquina do Banrisul. Depois vem mais uma câmera de monitoramento, que é situada junto à esquina, então, da rua Júlio de Cacilhos, com a rua da República, bem ali próximo à loja, a ótica Bertolini, nesse entroncamento, nesse cruzamento. Logo mais adiante vem a terceira câmera a ser instalada aqui no município. Ela fica localizada na rua Pinheiro Machado, com a rua Independência, ali próximo das lojas Hermelú, ou seja, na quadra que dá acesso a Hermelú Calçados e Hermelú Esportes também. Estas câmeras, hoje, elas estão passando por um momento de dificuldade. No momento, são 22 equipamentos localizados estrategicamente no centro da cidade e também em pontos de acesso, os principais pontos de convergência, entrada e saída do município de Farroupilha. Atualmente, dos 22 equipamentos, 8 estão desativados. O equipamento está aí, mas ele não está operacionalizando, ele não está funcionando. Nós temos também, por exemplo, outros equipamentos, como esse aqui da Pena de Moraes, com a rua Pinheiro Machado, na esquina do Banjo do Sul, que também está desativado. A preocupação é grande por parte dos comerciantes aqui da nossa cidade, até porque o princípio do monitoramento eletrônico surgiu da mobilização dos comerciantes daquele trecho. Os comerciantes acabavam reunindo, juntando recursos para instalar o monitoramento eletrônico. Uma campanha que foi também muito bem sucedida por parte do Sindy Lojas, a Comissão Pró-Segurança Pública, liderada pelo atual presidente do Sindy Lojas, o Cladir Bono. Hoje, esses comerciantes estão preocupados com a ineficácia ou o fato de algumas câmeras estarem fora de operação. Vamos ouvir aqui o depoimento de um comerciante, André Bisol, Lojas Ermelu, e a sua preocupação com relação às câmeras de vídeo, algumas delas não estando funcionando aqui em Farrupil. Vamos ouvir. Eu venho já comprando as autoridades da prefeitura desde julho. Então, são mais seis meses que estamos sem a câmera aqui com a Independência e a Pinheiro. Estamos bem preocupados com o que pode acontecer. As câmeras estavam nos protegendo. Eu venho cobrando eles. Eles dizem que era até dezembro, mas hoje já é dia 6 de janeiro e nada da nova câmera ser instalada. E eu, como eu percorro o centro todo, eu já percebi que tem outras faltando. Isso é... quem gosta é os indivíduos que pela noite perambulam. E pode, e pode não, oito ou pode acontecer de quebrar as vitrines das lojas, assaltar. É um perigo total. Estamos à mercê dos marginais. Nós temos o sistema de monitoramento das câmeras que elas estão situadas aqui no batalhão. Tem um servidor que faz esse monitoramento especificamente, controlando as câmeras no momento em que ele faz seu trabalho. Fora isso, nos horários em que ele não está escalado, os servidores da sala de operações mesmo que visualizam as câmeras. Bem, nós temos hoje oito câmeras com problemas. Todas elas foram comunicadas à Prefeitura Municipal, que é responsável pela manutenção dos sistemas. E estamos aguardando para que seja consertado o mais rápido possível. A reclamação que tem chegado a nós pessoalmente, pelo WhatsApp e até com alguns vídeos, e a gente colocou à disposição do telespectador, o nosso número que é o 9960-0014, com o 9 na frente, onde pode ser colocado via WhatsApp, que alguns não gostam de colocar no Face, então mandem direto pelo WhatsApp para nós, 9960-0014. Esse número cai direto no WhatsApp da TV e a gente vai recebendo o material e vai colocando de acordo com a necessidade. Na real, nós temos recebido muita reclamação dos telespectadores. e as câmeras não foram diferentes. Os comerciantes do centro, muitos tiveram vitrines quebradas e sem a câmera de monitoramento na frente, no qual, como foi dito na reportagem, os próprios comerciantes adquiriram o equipamento e a partir do momento que passou para o poder público, só piorou. As câmeras, três câmeras no coração da cidade, no centro da cidade, há seis meses que foram retiradas e nunca mais voltaram. O responsável por isso é o vice-prefeito Pedro Pedroso. A gente tentou várias ligações, procuramos ele ali na Secretaria da Cultura. Ele não estava presente, fomos informados que ele estaria de férias ou está afastado momentaneamente, porque férias eu acho que não, começou o ano. Então, não conseguimos falar com o vice-prefeito Pedro Pedroso. Nós gostaríamos de entrevistar ele hoje aqui, na falta da glória, para esse assunto tão premente e urgente que é a falta de câmeras no centro. Como não conseguimos com o Pedro Pedroso, entramos em contato com a Prefeitura, falamos com o chefe de gabinete, o Adam Olli, para falar de segurança, as câmeras de monitoramento em especial, e também sobre a saúde, já que ele é o secretário interino. Hoje ele não pôde estar presente, então amanhã estaremos aqui às 8 horas recebendo o Adam Olli para falar de segurança, falar de saúde e falar de política. Uma outra coisa que nós temos imagens agora aqui é do desleixo da Prefeitura com relação à aparência do centro. Por exemplo, nós temos aqui, em frente à Casa de Carnes Razeira e ao CID, há mais de dois meses tem uma, vamos dizer, uma montanhazinha de terra com essas chuvas frequentes de verão, todos os dias barro. Nesse mesmo local, alguém depositou indevidamente essa terra e a Prefeitura, como não foi ela que botou, ela simplesmente está virando as costas. Então, assim, e aí nós temos outras imagens que é uma, na frente do Barriçu, onde tinha um comércio ali, foi entregue para o proprietário, e a aparência da cidade é essa aí, é barro nas calçadas, é tijolos atirados ali, isso aí também já tem meses ali no centro. Como é que uma cidade quer receber turistas, preocupando com uma nova pasta de turismo, se não fazem o dever de casa, se não cuidam do centro da cidade, as pracinhas até há pouco tempo atiradas, falta de luz, iluminação fraca, terrenos abandonados, isso é descaso, sim, do proprietário, mas é dever do poder público fiscalizar e fazer o proprietário tomar uma providência. Mas, todos os comerciantes do centro e a cidade como um todo, e a gente tem debatido, seguido isso, o centro não é do centro, o centro é da cidade, é do município, porque todos que vêm ao centro são usuários e são também donos do centro. Aquelas pessoas que vêm do interior, que vêm lá do bairro, que vêm de Nova Milano, essas pessoas também fazem parte do núcleo centro. E chegam na cidade, tem barro, nesse mesmo local onde tinha barro, também foi feita uma reforma numa residência próxima aqui, e colocaram tonéis de tinta ali. Lógico que à noite alguém chutou, essa tinta ficou semanas ali, em maio mais ou menos, sujando calçados, carros e residências, porque a prefeitura não vinha resolver. Depois de três ou quatro meses, vieram, colocaram areia ali e recolheram os restos de tinta. A culpa é do cidadão que botou ali? Sim, mas a responsabilidade é do poder público. Esses que são pagos e muito bem pagos, para cuidar do centro. Quando alguém faz um erro, a prefeitura tem que ir lá e corrigir e multar, se for o caso. A lei existe e não é feita. A mesma coisa com as calçadas. Tem terrenos no centro que não tem calçadas, que tem calçadas com pedras soltas, pessoas de idade, às vezes, se machucam, quebram pernas. E o poder público simplesmente vira as costas para esse problema. Se querem fazer turismo, se querem cuidar das cidades, se querem justificar os altos salários, tem que cuidar do centro e dos bairros também. E principalmente do centro, que o centro é de todos. Então, amanhã nós vamos conversar com o secretário, chefe de gabinete, Adamoli. Nós vamos conversar sobre a triste situação que chegou ao Hospital São Carlos. Tenho visto o mandatário maior, o prefeito, falar na imprensa, inclusive alguns secretários, que o problema do hospital é de gestão. Bom, se é de gestão, a culpa é do prefeito, porque ele que indica os administradores ao longo desses quatro anos. O administrador atual é o Francisco Isaías, foi o prefeito que trouxe ele para ser o diretor do Pró-Saúde. E o diretor de Pró-Saúde que ele era, ele foi guindado administrador do hospital. Acumulou, inclusive, a função por algum tempo. Hoje, quando ele saiu do Pró-Saúde, ele deu lugar ao Márcio Gilden do PT e continuou administrador do hospital. Como é que o prefeito, que traz ele de outra cidade, coloca ele de administrador do Pró-Saúde do hospital, vem na imprensa dizer, e os seus secretários, que o problema do hospital é de gestão. Se é de gestão, é incompetência do prefeito, que não cuida do gestor que está no hospital. Então, assim, eu acho que o Isaías está sendo boi de piranha. Eu acho que o Isaías não merece isso, mas isso é um problema deles resolver. A comunidade tem que saber que o Isaías foi trazido de outras cidades para gerir a saúde no município, inicialmente como Pró-Saúde, e hoje no Hospital São Carlos. Disseram também na rádio, na imprensa local, que o hospital tem 100 funcionários a mais. Depois de quatro anos que eles viram isso, que tinha 100 funcionários a mais, problema de gestão. Culpa do prefeito, que nomeou os gestores, que manda dinheiro todos os meses. Ele não está gastando bem o dinheiro que ele põe ali. Se o poder público for fiscalizado, isso pode ser uma improbidade administrativa. Mas não compete a mim julgar, mas compete a mim como cidadão, sim, apontar isso. Com relação à política, essa mudança que teve na Câmara de Vereadores, também quero conversar com a da Moli amanhã aqui, porque eu, particularmente, não acredito e nem levo fé na maioria dos vereadores que estão lá. Não porque não elegeram os que a gente gostaria ou que eu não fui eleito. Não, é muito simples. Dos cinco vereadores eleitos, dos 15 eleitos, cinco não vão assumir a Câmara de Vereadores. Então, para mim, a Câmara de Vereadores hoje não passa de um teatro. E se fosse fechada, o cidadão, o contribuinte, não ia sentir falta. Por quê? Porque esses cinco suplentes que assumiram, eles vão fazer exatamente o que o prefeito mandar. Porque se eles não fizeram o que o prefeito mandar, eles vão ser retirados e o titular vai assumir. O titular assumindo, se não fizer o que o prefeito mandar, o titular vai perder o seu cargo de secretário, vai perder a indicação de todos os seus indicados para os cargos nos quais cada partido tem o seu quinhão e a sua fatia, eles chamam de governabilidade. Eu chamo isso de politicagem. Por quê? Se a Câmara de Vereadores e os vereadores foram eleitos para fiscalizar e legislar, eles não podem fazer o que o prefeito manda. Lógico que isso é um problema do Brasil, mas nós temos que começar de algum lugar. O vereador é eleito para legislar e fiscalizar o poder público. E não dizer amém o que se viu, o que se vê e o que se viu nos últimos 30 anos da cidade. Não é nessa administração. Em todas as administrações, o prefeito sempre movimentou as peças para ter maioria na Câmara. O prefeito precisa ter maioria na Câmara? Então, se ele precisa ter maioria na Câmara, é porque ele não está mandando projetos que vêm em benefício do cidadão. Se viesse em benefício do cidadão, o vereador votaria, mesmo sendo de oposição. Porque o seu eleitor, com certeza, cobraria o vereador caso ele não votasse a favor do povo. O que se viu foi votação de ideologia de gênero, contrário, a Câmara de Vereadores nunca teve tanta gente lá dentro da Câmara, contrários ao projeto, e votaram a favor. A maioria da população, nesse momento difícil, de falta de emprego, de dinheiro escasso, por duas vezes aumentaram o IPTU, e esse índice chegou até o 80%, ele chega a ser abusivo esse aumento. Uma situação dessa, de falta de dinheiro, um prefeito aprovar na Câmara 80%, até 80% de aumento, isso é abusivo. Isso volta ao tempo do rei, que mandava os seus súbitos aumentar a devolução de sementes, porque senão seriam expulsos das terras. Nós vamos ser expulsos das terras, com o tempo, pelos altos índices de impostos que nós pagamos, e que vai chegar um ponto que nós não vamos ter dinheiro para pagar esses impostos. Olha o quanto que aumentou a inadimplência do pagamento do IPTU. Pessoas aposentadas que fizeram bens no passado, hoje tem muita dificuldade de pagar o imposto da sua residência, que às vezes é uma única residência. Então, assim, existe politicagem na Câmara? Sim. Existe porque o prefeito tem que ter maioria, e porque tendo maioria, ele bota as pessoas lá, etc. Então, para mim, como cidadão, eu vejo que hoje a Câmara de Vereadores não passa de um teatro. Ela não vem a favor do cidadão, ela vem a favor do político de plantão. Isso nós temos que mudar. Mas para mudar isso também, até quero discutir isso aí com a Adamolli, que ele é um bom filósofo e um bom conhecedor da política, muito mais do que esse humilde cidadão. Por exemplo, o caso Jardel. A gente reclama muito que a situação política brasileira está ruim, que os políticos são tudo iguais, mas nós reclamamos muito dos eleitos. Mas não decidimos quem serão os candidatos. Eu acho que essa é a causa principal da política brasileira. Mais pessoas de bem teriam que ingressar nos partidos políticos. Não necessariamente para ser candidatos. Não necessariamente para assumir cargos, mas sim para, nas convenções, decidir quem serão os candidatos. Eu pergunto o seguinte. O culpado de eleger o Jardel é o cidadão gremista que votou no ídolo? Eu acho que não. O culpado do Jardel ter sido eleito é o chefe do PSD no Rio Grande do Sul, o Darley, que é um ídolo gremista, que é um bom deputado federal? Eu acho que não. O Darley se aproveitou do Jardel como ídolo para fazer uma bancada para botar um deputado na Câmara de Deputados Estaduais. Eu acho que o culpado de termos candidatos como o Jardel, que pode ser até uma boa pessoa, mas nesse momento tudo dizia que ele não tinha condições de saúde ou até psicológica para assumir um cargo de tão alta importância. E o Darley, como presidente do Rio Grande do Sul, do PSD, colocou ele como candidato, sim, a deputada estadual e foi eleito. A culpa que eu vejo aqui, nesse caso, Jardel, foi dos filiados do PSD que permitiram Jardel como candidato, mesmo sabendo que ele não tinha condições, nesse momento, de ser um bom deputado. O que precisa, então? Qual seria a solução? A solução é mais pessoas de bem entrar nos partidos para escolher os candidatos, para o povo ter escolhas melhores. Eu digo o seguinte, vocês nunca viram eu criticar que o povo não sabe votar. Eu sempre disse o seguinte, os vereadores são ruins, os deputados são ruins, os deputados federais são ruins, os senadores são ruins, a maioria do Congresso, os deputados federais foram reeleitos, 80%. Por que foram reeleitos? Porque o povo não tem novas opções. Pessoas de bem, empresários capacitados, pessoas com mais conhecimento não são eleitas porque o joguinho político hoje, às vezes é do cascalho, às vezes é da pavimentação, às vezes é até da dentadura, é da gorjetinha para pagar o churrasco, e a gente sabe que isso corre muito, difícil de provar, mas é que para quem visita os bairros em campanha, sabe que isso é quase uma tradição brasileira. Nesse caso, nós precisamos de mais pessoas de bem entrando para os partidos. O sistema é esse. Então, para mudar o sistema, as pessoas de bem têm que entrar no sistema, sem se envolver nos esquemas, porque político não é tudo igual. O político, ele não muda, ele se revela, mesmo quando tem o poder. Então, esse é um debate que eu gostaria de fazer amanhã com o Adam Molle, acho que nós vamos ter assunto para mais de um programa. agradecer a ele a pronto o convite, lamentar da Glória não ter vindo no programa, e amanhã estaremos de volta, então, com o Adam Molle. Uma boa noite, obrigado pela atenção, continue com a nossa programação, que a cada dia aumenta a audiência. TV Cidade, o canal 14 da NET, no Face, no YouTube e no seu canal digital da NET. Uma boa noite, muito obrigado. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho